A mobilização foi marcada no início da semana e índios de várias aldeias do Vale do Pindaré e da região do Caru atenderam ao chamado. Os indígenas fizeram a concentração na praça do terminal rodoviário de Santa Inês, de onde saíram encaminhada pelo centro comercial da cidade até a sede da FUNAI. Com faixas nas mãos, os índios pediram providências por parte do governo federal quanto a vários assuntos que vêm, segundo eles, prejudicando os indígenas. A ideia é mobilizar a sociedade pelos direitos dos indígenas e reunir diversas atividades organizadas pelo movimento. A gente está protestando, na verdade, se manifestando contra todo o retrocesso que o governo vem aí implantando no começo do ano, né, nessa nova montagem dessa política indigenista que nada favorece pra gente. Desmonte da FUNAI, uma medida provisória que vem aí atropelando todos os nossos direitos, né. E a gente tem que se manifestar e a gente achou que o momento aqui em Santa Inês seria o melhor. A gente vai fazer um ato pacífico, a gente não quer confusão, a gente só veio mostrar pra que a gente está aqui, né. Que a gente é um povo, que a gente resiste e resiste e que vamos defender os nossos direitos. As principais reivindicações são a proteção dos direitos indígenas previstos na Constituição brasileira, a demarcação das terras e a garantia dos direitos humanos, além do combate à violência contra os indígenas. Desde o dia 1º que o se-governo assumiu, é o país, pra nós só é ataque de direitos indígenas, retirada de direitos indígenas, né. Então nós somos contra essa retirada do Ministério da Justiça pra Secretaria de Direitos Humanos, né. E somos contra uma medida provisória que saiu em 870, né. E somos contra também a municipalização da saúde indígena hoje. Então nós estamos aqui hoje pra dar o nosso recado, né. A população não sabe do que a gente está passando hoje, então nós estamos aqui pra mostrar o que a gente vive o dia a dia. Porque sem o território, sem a demarcação das terras indígenas, a gente não vive. Os índios se manifestaram ainda contra a transferência da FUNAI para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. E também a transferência da demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura. De acordo com as lideranças indígenas, a mobilização desta quinta-feira está acontecendo de forma simultânea em vários estados do Brasil. As reivindicações são contra as políticas implantadas pelo governo federal. Ainda de acordo com os índios, essa é a primeira mobilização de muitas que devem acontecer se providências não forem tomadas. Não está acontecendo só aqui no Maranhão. Está acontecendo, três estados hoje estão acontecendo a movimentação. Quatro países estão apoiando essa movimentação. Então essa luta, esse primeiro movimento não vai ser a primeira e nem a última. Porque enquanto viver indígena no Brasil haverá movimento. É como se diz na campanha do então presidente eleito, é melhor já ir se acostumando também com as mobilizações e ocupações. E a gente está aqui, temos três povos de quatro terras aqui da região norte. Povo Guajajara aqui da terra indígena Rio Pindaré, povo Guajajara da terra indígena Caru, povo Awá da terra indígena Awá e povo Capó da terra indígena Altutoriaçu. Ainda de acordo com a cidade da terra indígena, povo Ana da terra indígena Árvila, povo Alá e povo Capó da terra indígena Árvila, povo Alá e povo Capó da terra indígena Árvila.